Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Wesley e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Read the Books. Hoje eu tô aqui pra gravar pra vocês a tibiar do mês de outubro, então vamos ao vídeo sem mais delongas. Pra quem não sabe, em outubro a gente tem a tibiar temática do mês do horror, então eu vou tentar seguir mais ou menos esses temas de terror e suspense, mas vamos aos livros. O primeiro livro tá bem fora desses temas, porque é pro projeto Lendo as Crônicas de Nárnia, que é a terceira crônica, que é O Menino e Seu Cavalo, se eu não me engano é esse o nome, então em breve eu vou ler e comento aqui com vocês o que eu achei. Eu vou deixar o link do projeto e das duas resenhas que eu já fiz aqui embaixo, pra quem tiver interesse em conferir, confiram lá porque tá bem legal e é isso aí, então essa é a primeira leitura que eu pretendo fazer. O próximo livro que eu pretendo ler tá sim dentro dessa temática, que é Misery, do escritor de Stephen King. Eu sei pouca coisa desse livro e eu acho que é bom assim, porque eu quero ser muito surpreendido por essa história, e eu confesso que eu estou com as expectativas bem altas, porque muita gente que eu confio fala que esse livro é muito bom, então tô bem ansioso pra ler esse aqui e eu espero que eu goste. O próximo livro que eu pretendo ler é Estrela da Manhã, do escritor André Bianco, é um escritor nacional e eu tô muito interessado em saber como que ele vai tratar toda essa temática de terror e tudo mais, e sério gente, tô muito, muito curioso pra saber, eu quero muito ler esse livro aqui, e eu acho que aqui dentro vai ter um pouco de bullying misturado com terror, alguma coisa assim, então tô bem interessado mesmo e eu espero que eu goste. O próximo livro ele é bem curtinho, e eu tô muito ansioso pra ler também, que é O Adulto, da Gillian Flynn. Esse livro é muito curtinho, eu achei que ele era maior, mas tá bom, então. E eu tô muito ansioso mesmo pra ler, eu não sei muito da história, na verdade eu não sei nada, esse livro sim vai me pegar de surpresa, porque eu não li sinopse, não li nada dele, mas como é Gillian Flynn e eu já li um livro dela e eu gostei, eu pretendo ler esse aqui e eu espero que eu goste também. E é bem fininho, então acho que dá pra ler bem rápido. Os dois próximos livros foram vocês que escolheram no projeto qual livro eu devo ler, a gente teve um empate na votação, e pra não escolher entre um e outro eu resolvi colocar os dois livros aqui. O primeiro deles é Encarcerados, Fuga de Furnance, esse aqui eu tô muito ansioso pra ler, a temática desse livro me chama muita atenção, aqui a gente vai ter uma distopia misturada com um pouco de terror e suspense, e eu gosto muito disso, e ele tá super na temática desse mês, então vai ser uma das primeiras leituras que eu vou fazer, e assim que eu leio eu comento aqui com vocês o que eu achei e tudo mais. E o último livro que eu pretendo ler ficou empatado lá na votação, que é Legend da escritora Mary Lou. Esse livro eu tô muito empolgado pra ler, aqui atrás fala que é um mundo distópico, que vai conquistar fãs de Jogos Vorazes, e eu gostei muito de Jogos Vorazes, então tô com as expectativas bem altas pra essa distopia, e eu espero que eu goste, porque, sério, gente, tô depositando muitas fichas nesse livro aqui, e assim que eu leio eu vou comentar aqui com vocês também. Então ficou assim a minha TBR pro mês de outubro, tem alguns livros de terror, outros não, mas, enfim, essa é a TBR, e eu espero que eu consiga ler, porque tem bastante coisa. Comenta aqui pra mim o que você vai ler nesse mês, se você vai participar dessa temática do medo do horror ou não, e se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu curtir aqui embaixo, compartilha esse vídeo com os amigos de vocês, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, e é isso, um beijo e tchau, tchau! Tchau, tchau!